Olá, gente! Como é que vocês estão? Espero que todos estejam super bem, com a graça de Deus. Eu sou a Renata e sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou falar sobre as deformidades que a artrite hematóide pode causar. Será que tem como evitar as deformidades? Gente, lembrando que não é todos que têm artrite que vai ter deformidades. Você começando no início do seu tratamento, tudo bonitinho, pode ter certeza que você vive uma vida normal, uma qualidade de vida normal. Tá bom? Ó, já deixa aquele like pra não esquecer. Não se esqueça de assistir o vídeo até o final, me ajuda muito, se possível, ver os comerciais. Eu sei que é chato, mas me ajuda muito, gente, com a minha divulgação, tá bom? É a primeira vez que tá vendo o vídeo, tá gostando? Se inscreva, ativa o sininho, é vídeo todo dia aqui no canal, tá? E comente, nem que seja um oi, gente, me ajuda muito. E no final do vídeo eu sempre mando um beijo, tá? Se tiver alguma pergunta, também leia o seu comentário. Gente, a artrite hematóide, ela é uma enfermidade reumática crônica, sistêmica, autoimune. Ela tem como ativo preferencial as nossas articulações, tá? As chamadas distortóides, que é mais móveis, a membrana de revestimento desse tipo de articulação. Ela pode progredir, gente, com danos estruturais irreversíveis. Outros órgãos também podem ser afetados, como os nossos pulmões, os nossos olhos, peles e nervos. Lembrando que não é todo mundo, tá, gente? A inflamação da articulação, ela é resultado do quê? De um influxo das nossas células imunes, autorreativas, o quê? Que agride o nosso próprio organismo. Uma produção local e sistêmica, citocinas e outras substâncias inflamatórias. Desbalanços entre esses mecanismos que controlam aí, controladores da nossa inflamação, né, gente? É a produção de autoanticorpos contra as estruturas próprias que perpetuam a doença. Ou seja, o nosso próprio organismo vai atacar nossas células saudáveis, que ele vai ficar meio maluco das ideias. Vai achar que alguma coisa ruim no nosso organismo e vai lá e ataca, né? Infelizmente. A cartilagem, o osso, ele sofre danos, gente, como eu falei, irreversíveis, que geram estreitamento das erosões das nossas articulações. Ou seja, como resultado, a redução da nossa mobilidade, as deformidades articulares e as disfunções do aparelho locomotor. Ou seja, começa a deformar, a entortar e dificulta a gente a ter um movimento, né? Eu sei disso porque as minhas são bem tortinhas e dificultam bastante, mas não é impossível, né? A inflamação não controlada, a gente vai aumentar o risco de ar arterogênico, que é a formação de placa de gordura na nossa artéria. Isso mesmo. Se você não controla, ela aumenta, tá? Que traz um risco aumentado de um infarto agudo, do miocárdio e acidente vascular cerebral. É só você fazer tratamento certinho, gente. Isso aqui não é pra assustar, não. É só informação, tá? A enfermidade, gente, ela afeta de 0,5% a 2% da população, sendo, portanto, considerado frequente. Em muitas populações, é o transtorno reumático autoimune mais que prevalece. Incide, especialmente na faixa etária, entre os 30 e 45 anos. Não que os jovens não afetem, afetem sim, mas a probabilidade é entre os 30 e 45 anos de idade. Porém, como eu falei, pode afetar pessoas de qualquer idade, gente. É pouco mais frequente entre as mulheres e pouco mais, ela é mais frequente entre nós mulheres. E a desentona é de duas a três vezes mais que os homens. É mais comum nas pessoas de cor branca, embora ela afete também as demais etnias aí, né, gente? Não vai pra todo mundo, não tem essa, não. A apresentação clássica é de artrite, que envolve cinco ou mais articulações, chamadas de poliartrite. Inicia especialmente entre as pequenas, entre as pequenas de mão, punho e dos nossos pés. Chama-se bilateralmente de simétrica. E é somação de inúmero crescente da articulação inflamada, chamada de aditiva. Normalmente, ela se instala, gente, de uma forma lenta. Ela é devagarzinho, ao longo de alguns meses, podendo ser acompanhada de febre. A pessoa fica indisposta, emagrece. No entanto, a forma de apresentação e instalação atípicas, ou seja, depende muito de cada pessoa, né? Uma articulação inflamada, a gente normalmente se torna dolorosa. Eu sei o que que é isso. Especialmente de manhã, e eu sei muito bem o que que é isso. Quando também estão mais inchadas, também. Abrir e fechar a mão se torna difícil. Pra mim, impossível, gente. Com aquela sensação da articulação estar rígida e vai melhorando ao longo do dia. O meu demora, assim, praticamente quase o dia inteiro. Pra ela começar a dar uma melhorada. Ou seja, os sintomas e sinais centrais pra identificação de uma artrite são dor, aumento de volume e rigidez da nossa articulação. O diagnóstico, gente, responsável aí, o diagnóstico dessa enfermidade responsável pela artrite, ele é feito através do quê? Da integração dos sintomas e dos sinais, da duração que a doença faz. E a gente tem que fazer exame de laboratório e muitas vezes também de imagem. É possível que pra alguns casos, mas no início, haja uma dificuldade pra identificar de que tipo de artrite a gente sofre, né? Tem artrite. Em casos tidos como artrite periférica, inflamatória, indiferenciada, pode se mostrar durante a evolução como sendo uma artrite hematóide. Pode também acabar dando uma artrite hematóide soro negativo, que não aparece nos exames, mas a pessoa tem, tá, gente? Ela vai fazendo, no decorrer do tempo, mais exames que acaba sendo detectado. Mas é muito importante fazer tudo do início que pode ter certeza que você vai ter um melhor resultado, tá? O diagnóstico precoce, igual eu falei, é fundamental pra melhorar o resultado terapêutico, a prevenção da deformidade e outras coisas irreversíveis aí que acontecem ao longo do início. Sendo 75% das pessoas que vai ter erosão óssea nos primeiros dois anos, se não for acompanhada adequadamente. Ou seja, se você já sente pela manhã que a sua mão fica inchada, meio vermelha, quente, que você não consegue movimentar direito seus dois, fechar direito as suas mãos, já tem aí uns dois, três dias, uma semana, procura aí, aí, passa primeiro com o clínico, manda ele te encaminhar pro reumatologista, porque se você faz isso no início, gente, você tem aí chance de não ter deformidade, de você não ter uma erosão nos seus ossos, que é que nos primeiros dois anos aí, se você não tratar, vai aparecer aí aquelas erosões ósseas. Então, é importante, gente, é muito importante tá fazendo isso. Porque, ó, no grupo europeu, ele recomenda que as pessoas com artrite de mais de uma articulação devem ser examinadas por reumatologista nas primeiras seis semanas. Então, isso lá no grupo europeu. Então, se você tem mais de uma articulação que já tá assim, passa com um especialista que pode ter certeza que você aí vai estar no tratamento melhor. Porque esse grupo, gente, o que eles fizeram? Que a pessoa com artrite de mais de uma articulação tem que ser examinada por reumatologista nas primeiras seis semanas. E os elementos principais pra identificar artrite é o quê? Chama de artrite inicial sem traumas. Que é uma artrite de duas ou mais articulações. A pessoa tem uma, tem duas ou até mais articulações, que tem uma rigidez pela manhã de mais de 30 minutos, onde você não consegue movimentar os dedos direito, que já dói. Um envolvimento aí que acaba das falanges dos dedos dificultando você movimentar, tá? Então, o tratamento adequado deve ser instituído tão breve que seja feito o diagnóstico com a reavaliação óbvia frequente, até que a doença esteja controlada, buscando sempre, gente, a remissão. Aqui no canal já tem um vídeo que fala sobre a remissão, que é quando a doença para, gente. Você não tem sintoma nenhum. Só não pode parar o tratamento. A artrite, ela não tem cura. Ela tem, porém, atualmente, aquele arsenal terapêutico de remédio é muito vasto e a possibilidade de remissão da doença é real, gente. Eu já tive e a gente fica no céu. Pode ter certeza. Por isso que tem que fazer tudo certinho, tá? Nesse estado de remissão, a doença, ela se mostra controlada, gente, e com pouco, até mesmo, nenhuma dor na articulação inchada. E a mínimo ou nenhuma progressão de danos na articulação. Houve, nas duas últimas décadas, um grande avanço, gente, no tratamento dessa enfermidade. No que diz respeito à estratégica utilizada e também no desenvolvimento das farmácias de imunológicos, que se mostraram muito valiosos, gente, para os casos mais graves da nossa artrite, com grande efeito protetor dos danos articulares. Entendeu? Então, em resumo, o surgimento de deformidades nas articulações tem relação direta com a inflamação, que não é adequadamente controlada. Então, por isso que tem que fazer tudo no início. Dessa forma, para se evitar a deformidade, para se evitar o irreversível das articulações, deve-se buscar um estado de remissão. Como? O mais rápido possível através do quê? Num conjunto de estratégia diagnóstico precoce, um tratamento modificador da doença, tão logo seja feito o diagnóstico, acompanhamento intensivo com o reumatologista, buscando avaliação, controle da inflamação, a introdução mais precoce, chamada de terapia imunológica para os casos mais graves. Então, gente, não deixe, não deixe de procurar um médico, não deixe de procurar um especialista se você começar a sentir esses sintomas, para evitar as deformidades, que é assim que se evita a deformidade da artrite reumatoide, para quem está no início, e é no início, se começa um tratamento. No início, você vai ver como você vai estar com os dedinhos inchados e inflamados, vai demorar uns dois anos para começar a erosão, mas muito antes começa a querer entortar. Então, vamos ficar atentos, vamos ficar atentos. Lógico, que não é só entortar, tem todo um inchaço, tem toda... Então, vamos procurar estar indo ao médico o quanto antes, porque não brinque, gente, olha, eu, particularmente, não é que eu não busquei um tratamento no início, é porque há quase 20 anos atrás, porque tem quase 20 anos que eu tenho uma artrite, há quase 20 anos atrás, não tinha toda essa agilidade como tem hoje. Lógico, tem muita coisa para melhorar? Tem. Mas só, gente, que está bem mais fácil do que 20 anos atrás. Há 20 anos atrás, eu passei com um clínico, ele simplesmente me deu um analgésico, ele não me encaminhou para nenhum reumatologista, demorou mais de dois anos para me passar com um reumatologista. Eu vivi à base de analgésico, entendeu? Por isso que demorou, por isso que eu acabei tendo uma deformidade. Então, gente, eu falo por experiência própria. Não deixe para depois, não. A gente não se brinca com a saúde, não. Tá bom? E é isso, gente. Obrigada por assistir o vídeo até o final. Vou ler mais comentários. Você comentou? Deixou um oi? Quem sabe pode ser o seu. Vou mandar um beijo aqui já, já. Olha, no vídeo Infliximab, a Aldacélia Divina da Silva Barbosa disse, e quanto ao Infliximab e artrite hematóide? Enquanto ao Infliximab? Olha, o Infliximab, ele é um medicamento também para artrite hematóide. Então, vai ser de acordo com a sua enfermidade que o seu médico pode passar. Se você pode comentar com ele, doutor, eu posso utilizar tal medicamento? Porque esses medicamentos são muito bons, né, gente? São biológicos. Ajuda muito no tratamento da artrite, tá, Aldacélia? Isso aí você tem que conversar com o seu médico, tá, meu amor? Um beijo para você. É, no vídeo também, sobre o Infliximab, a Josi Poseborn, Poseborn, beijo para você, Josi, que chique esse nome, hein, sobrenome Poseborn, que chique. Ela falou, Renata, o Infliximab é fornecido pelo governo? Sim, ele é de alto custo. Você conversa com o seu médico, ele já dá toda a papelada para você dar a entrada. Ele é pelo governo de alto custo, sim. Viu, Josi, beijo para você, fica com Deus, viu, meu amor? Obrigado por comentar aqui, tá? Vamos ver mais. No vídeo Sufa Salacina e Fez Colaterais, a Sayonara Salazar te comentou. Afinal, no que ajuda para quem tem artrite amatóide? Nunca entendi direito para que serve para quem tem artrite. No que age? Bom, o Sayonara ajuda como qualquer outro medicamento, seja biológico ou anti-inflamatório, ele ajuda aí nas articulações, na progressão da doença também, tá bom? Ele ajuda na inflamação, nas dores. É lógico que, dependendo do seu caso, pode complementar com outro medicamento, que é esse o médico reumatologista que vai avaliar. Tá, Sayonara? Beijo para você, tá? Obrigado pelo carinho. E é isso, gente. Obrigada mais uma vez por estar sempre comentando isso mesmo. Comente, tira sua dúvida. O que eu puder ajudar, eu vou ajudar, tá bom? Vou lá nas redes sociais do artrite, hein? Tá tudo aqui embaixo na descrição. Fiquem todos com Deus e a gente se vê no próximo artrite amatóide. Muito além das juntas, um beijo no coração de cada um de vocês. Tchau, tchau!